Eu estou aqui na avenida Tentando sentar no banco da praça Mas ele se encolhe, se retorce e diz que não E a lua dá risada entre as nuvens lá no céu Abre uma boca enorme e dela sai um morcego negro E tentar me pegar Será que eu tô normal? 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 No desespero tento ligar no celular Mas das teclas saem minhoca que começam a rebolar Fazem striptease e tentam me agarrar Será que eu sou normal? 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 E o dia quer amanhecer E o sol quer me derreter As pessoas andam esquisitam Ficam me cuidando Acham o que querem me comer Será que eu sou normal? Então eu me transformo no homem invisível E vou andando entre elas E elas não me podem ver Logo eu me escondo no meu esconderijo E vou dormir para esquecer Será que eu sou normal? 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 Estou aqui na avenida Tentando sentar no banco da praça Mas ele se encolhe, se retorce e diz que não E a lua da risada entra as nuvens lá no céu Abre uma boca enorme dela E eu não sigo negro que tenta me pegar Será que eu sou normal? 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 Será que eu sou normal?